Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar O programa Pai Eterno está no ar. Muito bom dia para você que participa deste encontro de irmãos. Seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Hoje, terça-feira, a gente traz mais uma curiosidade no quadro Você Sabia, que vai falar sobre uma celebração importante no mês de agosto. E tem gente participando do programa Pai Eterno. Daqui a pouco tem o Mural dos Devotos e você não pode perder. Para começar, com muito louvor e alegria, a gente vai acompanhar como foi o fim de semana em Trindade. Os filhos peregrinos do Pai Eterno vêm de longe e marcam presença na casa do Pai, cada um à sua maneira. É o que você vê na reportagem do quadro Filhos Peregrinos. Gente de todo o Brasil unida na fé e no amor ao Divino Pai Eterno. No Santuário Basílica, milhares de Romeiros se reuniram mais uma vez. No meio de tantos devotos, encontramos o seu Geraldo. Ele veio do interior de São Paulo. Quis estar bem perto do Pai para agradecer uma graça alcançada. É que meu coração parou por 17 horas. Mas eu alcancei uma graça que eu pedi, já vinha pedindo. Então eu estou distribuindo as minhas orações aí. É o mínimo que eu posso fazer. Então eu vim agradecer ao Pai Eterno. É a minha segunda, terceira vez que eu estou aqui. Essa caravana veio com 49 pessoas. Saíram da cidade de Canaã, em Minas Gerais, e enfrentaram 22 horas na estrada. Romeiros que não medem esforços para estarem aqui, na casa do Divino Pai Eterno. É uma emoção muito grande. Vale a pena o esforço. Eu trabalho muito. Quando eu marco já a Romaria, aí começo a trabalhar incansavelmente. E é uma alegria muito grande. A Sebastiana trouxe Romeiros da cidade de Capetinga, interior de Minas Gerais, um dia para lá de especial. Vale a pena o Enrique, porque eu amo o Pai Eterno, de coração, tanto faz eu como eu sou sajeiro. E se Deus quiser, o ano que vem eu quero fazer mais gente, se Deus quiser. Você faz questão. Faço questão de prazer. Deus quiser. Tudo pela fé. Tudo pela fé e pelo amor de vindo ao Pai Eterno. O momento era de pedir bênçãos, mas mais do que isso, era hora de agradecer por tanta graça já recebida. Vale a pena confiar, vale a pena você acreditar que nosso Jesus existe e graças ao Divino Pai Eterno mais humano. No santuário, eles participaram da missa presidida por Padre Robson de Oliveira. Rezaram, cantaram, refletiram. E saíram daqui com a fé renovada, prontos para pegar a estrada de volta para casa. Bom, a Irani Santana enviou pra gente a participação de hoje. Este de camiseta vermelha na fotografia é o Lucas. Ele veio para a Romaria do Divino Pai Eterno, mesmo doente. Aqui em Trindade, participou do Santo Terço, no altar da Casa do Pai, pedindo a cura e as bênçãos do Deus da Vida sobre a sua saúde. Hoje, além de agradecer a participação, eu quero desejar que o Pai Eterno esteja sempre ao seu lado, Lucas, em todas as lutas. E seja qual for a enfermidade, que o Deus da Vida lhe conceda a cura e o alívio, meu irmão. Muito obrigada por este exemplo de fé. Você que acompanha agora o programa Pai Eterno já está convidado a também participar do Mural dos Devotos. Envie sua foto com o seu nome completo, cidade e estado, para o e-mail. contato arroba paieterno.com.br Hoje tem Você Sabia e é momento para acompanhar mais uma curiosidade relacionada à nossa fé e devoção. A pergunta de hoje é, o que a igreja celebra no mês de agosto? Opção A, as missões? Opção B, vocações? Ou opção C, o mês mariano? Fique aí pensando, depois do intervalo tem resposta do Você Sabia de Ode. Fique aí Viva, viva com fé Este moderno, nós somos filhos do Divino Pai Eterno Viva, viva com fé Este moderno, nós somos filhos do Divino Pai Eterno Gente do leste ou oeste Do centro, do sul ou do norte A fé no coração do povo Pulsa cada vez mais forte Irmãos de todo o Brasil Tem um coração fraterno E se sustentam na fé Do Divino Pai Eterno Viva, viva com fé Este moderno, nós somos filhos do Divino Pai Eterno Viva, viva com fé Este moderno, nós somos filhos do Divino Pai Eterno Viva, viva com fé E aí, você já sabe o que a igreja celebra no mês de agosto? Se você escolheu a opção B, vocações Acertou Bom, e durante as próximas semanas Você continua conhecendo mais sobre este chamado de Deus aos irmãos Há três anos atrás, eu perdi um filho no carnaval que teve na cidade E eu perdi o chão Fiquei muito sem chão Fiquei muito desesperada Não conhecia o Padre Robson E ganhei um CD dele E a partir desse CD que eu ouvi O CD todos os dias Na hora daquela missão, daquela dor E me relaxava muito, sabe? E aquilo foi me dando força E eu achava que eu não ia aguentar Que eu não ia suportar Porque era o meu caçula Era o meu xodó Então foi muito difícil pra mim Mas graças a Deus, o Divino Pai Eterno Eu fui pedindo E eu consegui, sabe? Não totalmente Mas hoje eu já posso dizer Que eu já sou uma pessoa Assim, que eu consigo viver Porque eu achava que eu não ia conseguir viver E se não fosse a ajuda do Padre Robson As bênçãos Todos os dias eu pego as bênçãos É as bênçãos que estão me dando força, sabe? Nós estávamos num carro Tinha cinco pessoas E nessas cinco pessoas que tinha Aí a gente vinha conversando Eu e meu neto E quando a gente olha assim pra frente Vinha um caminhão Cheio de banana Quando eu ia assim Eu já estava quase Falei Na hora eu gritei Divino Pai Eterno Que cobre nós com o seu manto Ele passou por nós assim Bateu no carro E o carro foi pro perro velho Não valeu demais nada E eu só quebrei Dois ossos da costela E meu neto Quebrou o osso da costela também E os outros cinco A minha netinha Só teve um Um machucadinho na testa E o carro Encapotou um pouco pra baixo Se ele cai em cima Foi o Divino Pai Eterno Que tirou Foi um milagre Que a gente A gente alcançou mesmo Hoje é só agradecer O Divino Pai Eterno E trazer as pessoas Convidar as pessoas O Bravin Tá fazendo um ano Que eu tive aqui Pra agradecer a graça Mas não tive oportunidade De agradecer Mas é porque tinha que ser agora Chegou a hora De acompanhar mais uma vez A construção do novo santuário Aqui você fica por dentro Sobre tudo o que acontece Nesta obra santa E abençoada Veja no Mãos a Obra Olá, bom dia Meu nome é Caio Bastos Eu sou engenheiro civil Aqui da construção E hoje eu vou estar mostrando Pra vocês um pouco Do que a gente está Executando aqui na obra Bom, aqui nós temos um bloco Já está escavado E agora nós estamos acertando O barranco Porque aqui a gente usa A forma contra o barranco A gente Depois de escavado e acertado A gente chapisca Esse barranco Faz o concreto magro no fundo E concreto o bloco Depois do bloco Escavado, acertado A gente prepara o fundo E tira o nível Baseado na linha No gabarito E faz o concreto magro no fundo Aqui nós já temos um bloco Descer a armação do bloco O pessoal ainda vai descer Lá dentro Pra fazer a armação Do arranque dos pilares Pra posteriormente A gente concretar o bloco Fazer a limpeza E concretar o bloco Bom, aqui Depois que a gente Faz o magro Escavado faz o magro O concreto magro no fundo A gente vem acertando O nível das sacas Pra Tem alguns sacas Que às vezes fica mais alto A gente já concreta mais alto Pra tirar esse concreto Pior Que tá na parte de cima E aí Após isso A gente desce a armação E faz os arranques dos pilares Eu te desejo um dia abençoado Com a paz e amor de Deus A proteção de Maria A proteção de Maria E a luz do Espírito Santo O programa Pai Eterno volta amanhã E nós estaremos juntos mais uma vez Grande abraço Tchau, tchau Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai